Salve, salve a todos vocês, tamo junto galera E é isso aí pessoal O canal tá no cartão vermelho aí E peço a colaboração de todos aqueles que tiver E puder Eu acho que não custa nada Se inscrever, deixar um like Ajudar o canal Uma sequência do Lulu Então de Sol maior Quando um certo alguém e outras mais, entendeu? Quis evitar Teus olhos Mas não pude reagir Pegando a invenção Acho que é Propagem A mania de fingir Negando a invenção Quando um certo alguém Cruzou o teu caminho Te mudou a direção Chegou a ficar Chegou a ficar Sem jeito Mas não deixo De seguir Negando a invenção Quando um certo alguém Desperta o sentimento É melhor É melhor não resistir E se entrega a minha diamão Vem ser a minha estrela A aplicação Tão fácil de entender Vamos dançar Cruzir a madrugada Respiração Pra tudo que eu viver Quando um certo alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir E se entregar Eu não pedi pra nascer Nem vou sobrar Nem vou sobrar de vítima Da circunstância Tô julgado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma bala perdida Você é bem Conhece o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só faz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não retejamos mal A ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma do amor Eu com mão E o que quer E o que quer E o que quer Faltava abandonar a velha escola Tomar um feito Coca-Cola Fazer da minha vida A vida feito o meu passe E ao mesmo tempo fazer dela o meu caminho só Talvez eu seja o último romântico Os vitorais do sul serão atlânticos Só falta reunir a zona norte e a zona sul Iluminar a vida já que a morte cai do azul Só falta te perder De ganhar e de perder Meu amor Dá um beijo então Aperte a minha mão Dolice é viver a vida assim Sem aventura Deixa ser Pelo coração Se a loucura Então melhor nem ter razão Oú 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 Amém. Gente grande pra poder chorar, me dá um beijo então. Aprete a minha mão, que tolice é viver a vida assim. Sem aventura deixa ser, pelo meu coração. Se a loucura, então melhor nem ter razão. Obrigado pessoal, tamo junto, deixa o like, se inscreva, veja os anúncios, recomende o canal. E tamo aí, sempre um simples aprendiz com vocês aí, firme e forte. A minha parte eu to fazendo, agora to vendo que tem muita gente deixando de desejar. E tem pessoas bacanas, muito poucas, e tem pessoas também que eu nunca nem vi, que é abençoado, tá sempre lá. Mas pessoal, tem caído de uma tal maneira o canal, só Jesus pra ter misericórdia. Tá na mão de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Obrigado.